Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está no livro de Romanos, capítulo 10, versos 10 a 15. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus nos convida a sermos verdadeiras testemunhas daquilo que cremos no nosso coração, e também pregamos com a nossa boca. Fale tanto às pessoas que estão à sua volta, com as quais você cruzar pelo caminho, e também nas redes sociais, confesse a Jesus Cristo como seu Salvador. Deus conta com você. Oremos? Grande Deus, soberano Senhor, eterno Deus e Pai de todos nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor conta conosco. Não queremos ser pedras de tropeço para ninguém. Queremos ser enviados, sim, para ajudar na pregação do Evangelho. Por isso, Senhor, compartilhamos os vídeos sobre a rocha com as pessoas à nossa volta. Queremos divulgar a Tua Palavra para que mais pessoas se convertam a Ti, Jesus. Oramos em Teu nome. Amém. 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 Amém.